E aí, galera, tudo bem? Vamos aqui dar início a mais um vídeo do Regimento Interno TRE Pará. No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos artigos de número 112 ao 117. Muita atenção, muito cuidado, porque esses artigos são muito importantes para a sua prova. Fique ligado! Vamos começar, então, pessoal, com o artigo 112 do Regimento Interno. Ele diz o seguinte. Após a distribuição, a distribuição que nós estamos falando aqui é dos feitos, dos processos, tá? Serão os autos conclusos, ressalvadas as hipóteses legais, no prazo de 48 horas ao relator. Que, depois de ouvido, o procurador regional eleitoral, o representante do Ministério Público, pedirá dia para julgamento. Então, veja, distribui o processo, ele é concluso ao relator no prazo de 48 horas, ou seja, um relator será, então, oficializado como responsável por aquele processo, que ouve-se o procurador regional eleitoral e pede-se dia para julgamento, tá? O relator, exceto por um motivo justificado ou outro prazo fixado em lei, terá oito dias para estudar e relatar o feito, devendo, em caso de exceder esse prazo, justificar a demora. Então, muita atenção com esse prazo, hein? Qual que é o prazo que o relator terá para estudar aquele processo e para relatar o feito? Oito dias. Pode ser prazo superior? Pode, mas tem que justificar, tá? E, no observado isso, o presidente do tribunal, mediante provocação do representante do Ministério Público, que é o procurador regional eleitoral ou dos advogados das partes, poderá avocar os autos determinando a sua redistribuição. O que seria poderá avocar os autos? Trazer pra si. Então, o presidente, após provocação do procurador regional, pode trazer pra si essa questão da redistribuição. Beleza? Artigo 113... Ah, ainda o 112. Perdão. Em se tratando dos processos enumerados do artigo 82, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz que imediatamente o seguir na ordem de antiguidade para revisão, tá? Nos demais casos, não haverá revisão, podendo, em qualquer hipótese, os juízes, na sessão de julgamento, pedir vista dos autos. Então, em qualquer hipótese, é possível fazer vista dos autos. Nas hipóteses de impedimento, suspeição, incompatibilidade e afastamento do revisor, este será substituído pelo membro que imediatamente o seguir na ordem de antiguidade, tá bom? Então, se, por exemplo, houver, em qualquer hipótese, impedimento, suspeição, incompatibilidade e afastamento do revisor, este revisor pode ser substituído pelo membro que imediatamente o seguir na ordem de antiguidade, tá? Se as nulidades, vejam só, ou irregularidades no processamento dos feitos forem sanáveis, puderem ser corrigidos, proceder-se-á pelo modo menos oneroso para as partes e para o serviço do tribunal, sempre pensando numa forma de solução desses problemas que seja menos oneroso para aqueles envolvidos no processo, tá bom? Não se esqueça, pessoal, que nós temos um curso de 100 questões comentadas e inéditas sobre o regimento interno. O curso já está na última aulinha, você adquirindo hoje, por exemplo, você já tem acesso aí a todo o curso disponível para você. Basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Continuando, falando um pouquinho agora sobre os advogados. Os advogados, pessoal, eles terão vista dos autos pelo prazo previsto em lei ou determinado pelo relator, podendo retirá-los mediante carga e demais procedimentos exigidos pelo tribunal. Até porque os advogados, eles poderão ali observar o processo, eles podem retirar mediante carga e demais procedimentos, tá? Os advogados, então, eles têm vista em relação aos autos. Se ocorrer substituição do advogado, o novo procurador poderá ter vista dos autos em que foi constituído, desde que assim requeira, tá? Sendo comuns as partes, o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste, poderão seus procuradores retirar os autos, comprovando-se o ajuste por petição no processo. Então, esse ajuste, ele é comprovado por petição, ou seja, através desse requerimento, tá? Em não havendo outro prazo, por lei ou pelo relator, o prazo máximo de permanência externa dos autos retirados pelos advogados será de cinco dias corridos, não são úteis, limitados, todavia, ao prazo legal para manifestação. Tá? Então, esse é o período. Tudo que é prazo tem que gravar, né? Então, o prazo de permanência externa dos autos é de cinco dias, certo? Nos recursos interpostos na instância inferior, não se admitirá juntada de documentos após recebidos os autos no tribunal, salvo as exceções legais. Tá? Então, não se admite juntada de documentos após recebidos os autos no tribunal. Então, artigo de número 116, quando, em qualquer processo, for necessária a apresentação da parte ou de terceiro que não tiver atendida a notificação, o tribunal ou o relator poderá expedir uma ordem de condução do recalcitrante. Tá certo? Nesse caso em que houver, em qualquer fase do processo, a apresentação de parte ou de terceiro que não atenderam a notificação. Por fim, os depoimentos prestados ao tribunal poderão ser digitados, taquigrafados ou gravados. E depois da redução a termo, assinados pelo relator, pelo depoente, pelo representante do Ministério Público e pelos advogados. Então, esses depoimentos, a fim de registro, eles podem ser digitados, eles podem ser taquigrafados ou gravados. Essas opções, elas não se sobrepõem, nem precisam ser cumulativas. Veja que nós temos aqui a figurinha do ou. Beleza? Bom, pessoal, então, esses foram os artigos 112 ao 117. Retomaremos na próxima segunda-feira, dando continuidade com os artigos de número 118 ao número 130. Ok? Então, próxima segunda, artigo 118 ao 130. Bons estudos pra vocês e até mais. Tchau, tchau!